Vem aí o DVD novo do Israel Nova! Será que vai dar bom? Eita! Vai ser sucesso sem dúvidas nenhuma. Tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado A outra é bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo Do Brasil! E pra começar mais um Giro Sertanejo Eu sei que vocês gostam Deixa o dedo no like aí pra fortalecer o canal Não se esqueça de se inscrever no canal Vamos chegar a 80 mil inscritos E siga a gente nas nossas redes sociais Por favor! Vambora lá pro vídeo! Faz tempo que a gente não grava um Giro, né? Verdade! É porque esses últimos tempos ficou meio bagunçado aí Nossa agenda É porque gravar com Henrique Diego Daí lá a gente tá chique agora Com o sertanejeiro Com o sertanejeiro Então agora vai vir um Giro Esse Giro é mais simples, tem pouca notícia Vamos falar agora de uma dupla Muito boa! Que tá arrasando, gente! Todo mundo manda a gente falar deles Então hoje chegou o dia Os caras marcam no Instagram Meu Deus do céu! Eu fui ver quem é esses caras, né? Vamos escutar as músicas O Gui Vitor! Que tá aí com o DVD É uma dupla nova que chegou E já tá abalando as estruturas do sertanejo Enfim, o DVD foi produzido pelo Bruninho, ele mesmo Da dupla Bruninho e Davi Inclusive tem a participação no DVD É, teve participação do Bruninho e Davi Participação do Tiago Brava E participação de Muiós e Mariano Escuta uma moda aí deles Cama Box, que eu gostei muito Cama Box Foi no Cama Box Muito boa a música Mas eu tenho certeza, gente Que pra balada vai dar certo A gente já tá dando certo A gente que tá bem atrasado Que não escutou Verdade Comenta abaixo aí O que vocês acham dos meninos Então é a nossa indicação aí Sei que a gente tá podendo indicar alguma coisa Mas tá aí A referência Coloca nos comentários também Qual dupla nova Que vocês querem que a gente indique No próximo giro sertanejo Bora! Pessoal, uma dupla Que pode ser desconhecida para muitos Mas muita gente conhece É, principalmente no Sul Dupla Mariana e Matheus Uma das duplas Que promete demais Mas eles já estão batendo sempre na trave Sempre eles batem na trave Batem na trave Batem na trave Que eu digo pra fazer explosão nacional Porque é uma dupla de muita qualidade Uma dupla de irmãos Não tem como não falar que é irmãos São gêmeos São gêmeos, não são? Acho que sim Não sei São muito parecidas Eu vou perguntar para os gêmeos Não, gêmeos Um nasce num dia E o outro nasce no outro Uma dupla muito boa É que eles estão vindo com um DVD novo Mais intimista É um repertório, velho O Matheus me mandou lá no WhatsApp Para ouvir as modas Meu Deus do céu Tem uma que eu gostei muito Que eu até notei aqui Porque eu sou ruim de cabeça O tal do ex Eu acho que eles deveriam trabalhar essa música Mas tem muita moda boa Eles lançaram quatro, né? Porque agora está aquela moda de lançar EP Lança quatro músicas em um mês Lança quatro em outro Muitos artistas que gravaram DVD ultimamente Estão lançando assim Então vocês gostam A gente lançou lá a foto no Instagram É verdade, é Deu o que falar Vocês gostam de EP? Vocês gostam das musiquinhas assim Meio mastigadas Um pouquinho para lá Um pouquinho para cá É, tipo O artista que grava 20 músicas E lança quatro Aí depois lança mais quatro Eu acho legal Ou vocês gostam do DVD logo completo Eu acho legal Porque não enjoa O DVD chama Nosso Mundo Eu anotei aqui as coisas Para falar para vocês E tem quatro modas muito boas Que eles lançaram O tal do ex Que para mim é minha preferida 100% apaixonadinho Que é Atire o Primeiro Copo Que é muito boa essa também E Chá de Esquecimento Eu vou colocar um trechinho aqui Na moda O tal do ex Para você Dar uma escutada Mas aí você vai no canal dos meninos E comenta lá Vem pelo TV Meu sertanejo Se afogando na pinga O tal do ex É desgamado É só beber Que liga todo apaixonado Se declarando Falando tudo Envolado E essa voz Tá pagando Seus pecados O tal do ex E algo legal nesse DVD É que a produção Foi pelo Matheus Candote Que é o segundo A voz da dupla Que ele tá Segunda voz Meu Deus do céu Ele não pagou Para falar bem não É porque os meninos É muito bom E merece um sucesso nacional Não concorda? Sim concordo E só pra lembrar A gente não cobra A gente pra falar Aqui no giro Muita gente manda Fala da gente lá Fala Véi Eu falo sim A gente fala De pessoas que estão Movimentando o mercado É o mercado É enfim A gente não tá cobrando Poderia até pensar Nessa possibilidade Mas ainda não Ainda não está venda Notícias patrocinadas Publis Os publis Ainda não A gente não estamos patrocinados A gente não é vendido Como muita gente Tá ficando vendido Por aí No meio sertanejo Mas enfim A gente não é vendido A gente fala o que a gente gosta E a gente dá a nossa opinião Mesmo E é isso Comenta abaixo O que vocês acham Da dupla Mariano e Matheus E vamos embora Pro O Voto Estourado Agora O Voto Estourado Não Essa música já faz tempo O Voto Estourado É que são as que eu mais gosto Muita gente Mandou pra gente Lá no Instagram Pra gente comentar Sobre o DVD novo Do Israel Novaes Mas não tem como A gente comentar Porque não saiu Muita informação Ah Eu Fui atrás da informação Se o Israel Novaes Saiu da Audio Mix Porque Vocês viram Que o Marquinhos Postou aquela nota Os artistas Os melhores Artistas Os melhores Estão aqui E o Israel Não estava lá Como o Israel Merece respeito A gente Está fazendo Essa notícia Para o Israel E para os fãs Do Israel Israel Assiste o nosso vídeo Dá um like Dá uma moral lá Dá uma moral A gente gosta tanto De você Poxa O sax Do Israel Novaes Confirmou Que o Israel Saiu da Audio Mix E certamente Ele vai entrar Em algum escritório Ah e se saiu Sinceramente É melhor para ele Ter saído Porque ele já estava ali Descanteio Você tem que se valorizar Também Para cantar 20 minutos Em vilamento Você tem que sair mesmo Para com isso Chega o Verão Mix Nem é mais sertanejo Também Verdade Vai para o show Israel Nem é referência Sacanagem Fala do Luau A gente está falando De tudo E não está falando Do DVD O DVD do Israel Vai ser gravado No dia Do aniversário Do Israel Novaes Ai que chique E vai se chamar Já faz tudo junto No salgado Já Faz o aniversário Vai fazer a festa Vai os convidados Já chama todo mundo É claro que os fãs não vão É óbvio Mas enfim Vai ser o DVD Luau do Israel Vai ser gravado Daqui dois dias Na verdade Acho que é amanhã Ou é daqui dois É amanhã Quinta-feira Quinta-feira A gente está gravando Na quarta Mas este vídeo Quarta-feira Que é dia terça Este vídeo Já vai ter lançado Quando o Israel Tiver feito a gravação Mas enfim Ainda não teve Confirmação De participação especial Até porque Ele não está Em nenhum escritório Então deve estar Uma bagunça Em relação Ao agenciamento dele Em propagar A gravação do DVD E o que eu ia falar Vai ser só meio estranho Mas ele vai fazer O Uau Com o Jenner Melo Então provavelmente Vai ter alguma participação Que a gente já Costuma ver Nos DVDs produzidos Por ele Mas enfim gente Eu espero que tenha mesmo Porque vai agregar muito No trabalho do Israel Ele que está precisando É verdade Ele está precisando Emplacar alguma coisa De respeito Nacional Porque ele é um nino Esforçado Mesmo que Nossa Estourou com besterol Mas meu Gustavo Lima Estourou com besterol Também Nacional Não tem como comparar Voz E timbre E não sei o que Cada um Na sua pegada A persistência A persistência A gente tem que dar valor A isso E claro Agora vem com essa nova proposta De Uau Eu não sei se tem muito a ver Com sertanejo A gente sempre defende A cultura sertaneja Porque o Uau Lembra meio praia Meio festa na piscina Resenha Acho que vai ser uma festa Na piscina Ali né Mas depois da resenha Do boteco Agora é a vez do Uau A gente já está sabendo Que tem um cantor solo Que vai lançar um Uau Também Então vamos ficar Todo mundo na Ua Não é verdade Todo mundo no Uau Comenta abaixo O que você acha Desse novo trabalho do Israel Se você gosta do Israel Fala também da Mariana Matheus Fala do Victor Fala de nós Fala de nós Esculacha E deixa o like aí no vídeo Beleza? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo E é nóis Aperta no red Tchau, obrigado Aperta no vermelho aí Ô Brahma Quero ó Convite pro camarote Ai coitado De uma vez que eu fui Eu paguei 700 reais Pra ganhar a camiseta rasgada Se você for no Vila Miss Vai pagar 3 mil Tchau